Abertura Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser o dado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita ser o dado, Senhor Que é a morte, Senhor Que é a morte, Senhor censorship E a morte, Senhor Agora suceda A morte A morte Revolva-me, Pai, Senhor Revolva-me, Pai Rova-me, Pai Senhor Já não quero ser Revolva-me, Revolva-me, Senhor Jesus Põe-me em teu coração Porque tudo que há dentro de mim, Pai Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser o lado do Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita ser o lado do Senhor Eu quero ser o lado do Senhor Eu quero ser o lado do Senhor Senhor Eu quero ser o lado do 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 Senhor